Animado para a terceira rodada, Carajás? O vice-líder do Grupo B está prontíssimo. Pode vir, Paissandu. Mas está saídinha esse pica-pau. Só te digo que eu sou a líder do Grupo A. Não te faz de doido, domingo, 10h30 da manhã, ao vivo, a gente vê quem leva a melhor. Pica-pau ou lobo? Pica-pau ou lobo?